Música Era só isso que eu queria na vida Como você me deu uma ilusão na tua vida Que me dissesse uma verdade de mesa Com a intenção de um beijo desce na boca A tarde o cara te levou da magia Nem sabe a gente vai se ver um dia Nem sabe a gente vai ficar conversa Nem sabe a gente vai ter a palestra Com pressão Muitas vezes a gente vai Seguindo o caminho que o mundo passou Seguindo a carinha que eu fiz Seguindo a cena da vida noção Mas o que é a vida final Será que o prazer é o mesmo prazer É pra ver o marco de alovação Perdendo a vida o que tem de melhor Seguindo a cena com hora da vontade Tá em casa com amor Não tem muita tristeza, não é paz Não tem muita tristeza, não é paz Não tem muita tristeza, não é paz E não tem muita tristeza Não tem muita tristeza, não é paz Não tem muita tristeza, não é paz Seguindo o caminho que o mundo passou Seguindo a carinha que eu fiz Seguindo a cena da vida noção Mas o que é a vida final Será que o prazer é o mesmo prazer Comer o caminho que o diabo amazou Perdendo a vida no mundo Me entende melhor Seguindo a cena com hora da vontade Tá em casa com amor Não tem muita tristeza, não é paz O que é a vida final Não tem muita tristeza, não é paz 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 Seguindo a cena com hora da vontade Tá em casa com amor Não tem muita tristeza, não é paz O que é a vida final É pra ver o caminho que o diabo amazou Tá em casa com amor Não tem muita tristeza, não é paz Não tem muita tristeza, não é paz Só que não tem muita tristeza É pra ver o caminho que o tal É pra ver o caminho que o diabo amazou Não tem muita tristeza, não é paz Obrigado.